Vamos embora galera, pegando a estrada aqui agora, Sena de Bragança Paulista com destino a Caldas Novas, Goiás, 750 quilômetros, são 10 para 5 da manhã, a bordo do Fosquinha Alfredo, 1966, vamos lá, que Deus nos acompanha nos guardes. Música Bom, nada, fique, três horas de estrada, o bicho pega, dá um descanso com o Alfredo, duas horas e quarenta rodando sem parar, vamos comer também que eu tô com pão. Parceira de viagem aí ó, topou a loucura, e aí, muito cansada ou não? Não, tô mais com fome do que cansada. Vamos comer. Vamos comer. Fosquinha pra mim, pra mim aprender, que aí eu posso amassar, você compra um carro, porque é mais barato. Chegando em Uberaba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, mais ou menos aí, seis horas e sete horas de estrada, daqui a pouquinho vamos dar mais uma parada pelo almoço, depois já é, eles tiram caldas novas, Goiás, vamos embora, porque já vamos enxergar. Música 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 Daqui a pouquinho nós estamos lá no nosso vestido. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Bom pessoal, estamos voltando para casa, graças a Deus foi tudo bem a viagem com o nosso Fusca, com o Alfredo, 1976, fomos até Caldas Novas, curtimos bastante, passeamos e agora já estamos voltando. Na estrada a gente acaba fazendo, com o antigo a gente acaba fazendo com alguns amigos e toda parada em gosto, o pessoal pergunta o ano, para onde está indo, então é muito legal e muito prazeroso. Agora na volta, o carro da companhia da estrada, ia nos seguindo por mais ou menos uns 30 km, eu percebi que ele não passava, Daqui a pouco ele começa a dar farol, eu achei até que tinha acontecido alguma coisa, eu encostei, ele começou a perguntar do carro, da viagem, aí ele tem também um Opala, Falou que sonha em fazer uma viagem, mas a mulher dele tem um pouco de medo, aí ele estava fazendo algumas perguntas, então é bem prazeroso. E agora, faz dois minutos aqui, uma Hilux, com cota do lado, o cara faz um sinalzinho assim ó, se vende, já dei um não aqui pra ele, pelo menos agora, Se não, vamos botar de a perna, então não dá. Então aí você que tem o antigo, bora por na estrada, curtir, fazer um passeio dos sonhos aí, que vale muito a pena. Quem não tem, mas gosta, tem uma oportunidade de comprar, chega, chega também no mesmo lugar que o carro novo chega, só ter um pouquinho mais de paciência, saber rodar, estar com a mecânica em ordem, e vai embora. Essa é a nossa primeira viagem longa, espero que de muitas que ainda estejam por vidas. Todas novas a gente vai fazer um vídeozinho da estrada. Valeu galera, obrigado por, vamos assistir aí, bora que a estrada segue. Tchau. 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 Tchau.